Eu faço muitas conferências em todas as universidades do país, porque acho que é a minha obrigação. Tenho imenso gosto de estar a falar com alunos e com pessoas de várias idades, acho especial. Eu acho importante trazer tudo o que seja perguntas, acho que é muito importante que a universidade se encarregue das perguntas. E acho as palestras um excelente meio de despertar perguntas. Portanto, eu acho que as palestras ou as falas, ou o que lhe quiser chamar, funcionam muito mais como detonadores de perguntas do que para dar conhecimento enlatado. Portanto, é isso que eu acho que a universidade é, é ensinar a perguntar. Acho muito importante, não é só para as estudantes da arquitetura, para todos os estudantes. Portanto, eu acho que o grande problema hoje é as pessoas serem demasiado especializadas. Portanto, eu era muito a favor de que os estudantes aprendessem tudo o que podem aprender das áreas ao lado e integrarem isso na sua aprendizagem da arquitetura. O cancro é um ser vivo e precisa de espaço. Portanto, eu vou discutir isso. Portanto, como é que os seres vivos arranjam o espaço e como é que esses espaços que os seres vivos arranjam podem ser utilizados a favor dos próprios seres vivos ou contra os seres vivos. Portanto, o que eu tenho a dizer não é que as pessoas percebam que eu venho de um mundo totalmente diferente da arquitetura. Agora, interessa-me muito o espaço.